O livro A Felicidade da Lucro, de Márcio Fernandes. É possível ser feliz e ainda ganhar dinheiro? É, descubra com a filosofia nada convencional de Márcio Fernandes que isso é possível. Geralmente a missão, a visão, os valores da empresa estão descritos ali na parede, né? E alguém diz, cumpra. Tá aqui, olha e cumpra. É normal também a inexistência do alinhamento desses princípios com os objetivos pessoais de cada um. Quando se tem harmonia entre missão, a visão e os valores de cada colaborador com os da empresa, as pessoas trabalham de forma mais estável em direção ao que sonham. E logo, com isso, se dedicam com mais profundidade. Isso, obviamente, faz com que a companhia se beneficie, claro, porque o profissional estará encontrando o propósito para o seu trabalho e não pensa só no salário do final do mês, né? Qual é a proposta desse livro? A proposta desse livro é obter felicidade e lucro. Essa combinação traz equilíbrio para o profissional estar bem com quem é e com o trabalho que desenvolve. Dessa forma, ele busca resultados melhores, não mais por obrigação, mas porque ele deseja isso para si mesmo, seja no trabalho, seja na sua vida, seja na sua vida pessoal. Então, esse livro aqui, ó, A Felicidade da Lucro, é o que a gente mostra para você. Então, vamos lá. A Felicidade da Lucro foi lançado em 2015 pelo escritor Márcio Fernandes. Ele mostra, como CEO da Electro, como colocou em prática uma filosofia de gestão que tem o conceito seguinte, ó. A felicidade no trabalho leva a uma melhor rentabilidade dos negócios. Felicidade dá dinheiro, é isso que ele está dizendo, tá? Essa obra de Márcio Fernandes possui, em sua primeira edição, 256 páginas, gente. E ela é dividida em nove capítulos, alinhando uma linguagem clara e objetiva. Com a sua experiência, ele prova que qualquer profissional ou empresa pode chegar à excelência através de sua nova filosofia de gestão. O lucro não é o objetivo, e sim a consequência da felicidade. Bom demais, hein? Para adquirir a obra completa e ficar por dentro de todos os detalhes, vai lá no nosso blog, lá vai ter um cantinho, um link, você clica e adquire este livro. Quem é o Márcio Fernandes Lelê? Ele é um brasileiro de Campinas, nasceu em 1975, é formado em administração de empresas pela Campinas, tem MBA em controladoria pela FEA USP. Em 2004, ingressou como gerente de controladoria da Electro, e aí em 2011, já com 36 anos, assumiu o cargo de presidente. E olha que legal esse dado. Em 2012, a Electro conquistou de maneira inédita, inédita, a primeira posição do Guia Você S.A., retendo o título de melhor empresa do ano, possuindo índice de felicidade no trabalho de 92,5%. Em 2015, quando o índice de satisfação avançou para 99%, a Electro foi eleita a melhor empresa para trabalhar na América Latina, com o conceito, então, do Márcio Fernandes, que levou a felicidade para dentro do trabalho. Lili, quem é que deve ler este livro? Bom, pelo que a gente conversou até agora, eu imagino que todos nós, né? Mas gestores, né? Esse é um livro da categoria de leitura obrigatória para a maioria dos profissionais líderes e gestores de empresa. Em Felicidade da Lucro, o Márcio Fernandes reforça a ideia de que os resultados acontecem porque as pessoas acreditam no que estão fazendo e querem estar lá fazendo. Isso só é possível com a filosofia que ele põe, que é baixo para cima, que é button up, e a top down, cima para baixo. Seu conceito é exemplificado em um ciclo. Acreditar, praticar, melhorar, compartilhar. Trata-se de uma leitura bem interessante e prática. E nós vamos para as principais ideias neste momento. Vem comigo. O lucro é consequência da felicidade. Excelente! Seja o exemplo, não adianta cobrar sem antes oferecer um modelo, tá? Ter a autonomia é ser protagonista da sua vida e avançar na direção dos seus próprios sonhos. Olha que bacana! Agindo com autonomia, a cada vitória você terá certeza dos próprios méritos, a cada frustração, pelo menos, vai saber que estará pagando pelos próprios erros. Autoresponsabilidade, né? Quem trabalha em prol da empresa, dando assim sua contribuição diária para alcançar o sucesso do empreendimento, é chamado de colaborador. Dele é esperado bem mais do que a simples retribuição pelo salário recebido no final de cada mês. Então essas são as ideias principais, tá? Então separamos algumas ideias que merecem ser destaques aqui e nós vamos lá agora. Uma delas é o lucro através da felicidade. Eu adoro, chega a sorrir para falar sobre esse assunto que é muito legal, viu gente? Há aqueles que possuem só dinheiro. Ok. Há também aqueles que possuem felicidade, mas não dinheiro. Ok, também. O propósito do modelo de gestão do Márcio é fazer com que os colaboradores da empresa sejam felizes no trabalho. Fazendo isso, eles irão conquistar resultados melhores e vão trazer mais lucro para a empresa. Olha que bacana. Para o autor, os valores e a visão da companhia devem estar alinhados com os colaboradores. Eles devem saber e seguir à risca tudo isso, esses valores e essa missão. Por exemplo, em uma situação que há convergência entre os propósitos da pessoa e da empresa. Suponhamos que um colaborador exerça um cargo de engenheiro da empresa. Ele é um engenheiro lá da empresa, mas ele tem o sonho de trabalhar na área de recursos humanos. Bom, normalmente ele não ia falar nada para a empresa. Por que faria isso? Isso poderia ser visto como alguém que não está satisfeito com o cargo. E aí isso ia fazer com que ele fosse demitido. Então ele ia falar, não, não vou falar nada disso para o meu gestor. Segundo Márcio, o diálogo aberto tem que existir. Ele diz, incentivamos que ela não só conte, como documente essa vontade em um plano de desenvolvimento. Assim ela tem a possibilidade de se preparar para aquilo. Pode-se candidatar para uma vaga que abrir. Com o gestor dela sabendo disso, fica tudo mais fácil. E é a certeza, né, de que não estará sendo prejudicada, porque está sendo clara. Então ele diz, abra o diálogo, conte, converse, fale das suas vontades e aceite isso também, né gente? Ao possuir um plano de desenvolvimento, essa pessoa irá se preparar para conquistar essa vaga de maneira independente. Ou seja, a capacitação é por conta dela. E quando alcançar o cargo desejado, o colaborador vai se sentir realizado e feliz e assim a empresa vai lucrar com tudo isso. O lucro é obtido através da felicidade de um indivíduo da empresa. Ele feliz, ele trabalha feliz e com isso produz mais. E é preciso mudar a mentalidade das pessoas. Ele diz o seguinte, um dos fatores mais importantes é fazer a mudança da cultura atual da empresa. Se disser aos acionistas que você deseja mudar a cultura da empresa porque quer deixar as pessoas mais felizes, certamente vai falhar, tá? Então mude, como você vai dizer. Ele sugere o seguinte, dizendo que estando mais felizes as pessoas produzirão mais, logo isso levará ao aumento dos lucros. A conversa ficou bem mais interessante para o investidor, certo? Então mude, não é o quê? É como você diz. Agora, olhando pelo lado dos colaboradores, independentemente da mudança ser para melhor ou para pior, sempre haverá dúvidas por parte deles. Mas isso é natural e faz parte de todo o processo de adequação da empresa. Segundo Márcio, o tempo de mudança da mentalidade das pessoas demora o tempo de permanência da dúvida. Então arranque a dúvida rápido, tá? Há um trecho que o autor ilustra essa ideia. Olha só. Quando a dúvida some, as pessoas mergulham de cabeça. Então abra o diálogo, converse. Como é que um CEO deve agir então, Lili? O que o Márcio fala? O que é preciso fazer? Como são responsáveis pelo resultado da companhia, a sensação de solidão é apontada como um efeito colateral de se tornar um CEO, né? Ai meu Deus, não quero ser. E segundo o autor, mesmo que tenha seu tempo limitado, é preciso cedê-lo para seguir o ritmo das pessoas. É como escolher não ser líder em tempo integral, tá? Mas entender e aceitar que a liderança é situacional. Por exemplo, quando chegar a uma obra, ele deve aceitar ser liderado por um eletricista. É. Pois esse é o profissional que vai garantir a segurança daquele local. É um profissional de referência. Os CEOs precisam participar ativamente das conferências com toda a equipe, da diretoria até os estagiários. É importante ficar por dentro do que está acontecendo, até nas camadas mais baixas da empresa. Para isso, conversar abertamente com as pessoas, inclusive no local de trabalho delas, é essencial, pois isso tornará as pessoas mais próximas dele. Você pode pensar, isso não irá atrapalhar a cobrança em cima da equipe? O especialista diz que felicidade não é ser permissivo. Nós não oferecemos presentinho, dinheiro fácil, não somos bonzinhos, somos justos. As pessoas têm uma predileção natural por justiça. Quando você trata alguém com transparência e verdade, a resposta que recebe é o compromisso. O que propomos, diz Márcio, é uma filosofia bastante vantajosa para todos. Acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. Uma empresa deve fornecer continuamente ao mercado bens ou serviços que surpreendam e que sejam competitivos. Isso é, menores custos, aliados à maior qualidade. Esta é, na opinião do autor, a maior aspiração corporativa. Esses aspectos são obtidos através da melhoria contínua, diz ele. A empresa que possui colaboradores felizes consegue engajá-los com mais naturalidade e espontaneidade no processo de melhoria contínua. Dito isso, podemos agora entender os quatro pilares da filosofia de Márcio, que estão assim, ó. Acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. Para começar, devemos acreditar e praticar a filosofia proposta, para que assim possamos chegar à melhoria. Segundo o autor, ultrapassando o momento de dúvidas, que é aquele momento inicial, já que você foi claro, né? Os colaboradores notam que são mais valorizados e importantes. Ou seja, eles começam a acreditar em si mesmo, tendo a oportunidade de praticar suas habilidades. A partir daí, os indicadores de melhoria irão aumentar. Temos assim os pilares, acreditar, praticar e melhorar. É top demais, né? O quarto pilar é o ápice da filosofia, denominado compartilhar. Depois de completar os três pilares, o autor diz que o indivíduo chega a outro nível de consciência em relação à sua capacidade de ser. Ao compartilhar, as pessoas aprendem ainda mais, formando assim um círculo duradouro. A melhoria contínua ocorre de dentro para fora. Ela não pode ser imposta. Márcio diz o seguinte, que tudo nasce e se desenvolve a partir das pessoas e para as pessoas. O que você achou dessa análise? Gostou? Gostou da obra do Márcio Fernandes, Felicidade da Lucro? Então vamos começar com os meus pedidos, hein? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para mais pessoas. Se você quer comprar essa obra inteirinha, vai no nosso blog. Lá tem um link, você pode clicar e você vai conseguir comprar. Se você tem uma ideia de um livro bacana, que você acha que vai ficar legal, que a gente possa fazer um pocketbook para você e para todas as outras pessoas, mande essa sugestão para a gente, que será um prazer acolher. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho